Ao longo da história, o mar foi um importante meio de comunicação, comércio e fonte de alimento. Após a Segunda Guerra Mundial, assuntos como a ampliação das áreas de pesca, o aumento das profundidades de perfuração dos fundos marinhos e a poluição dos mares ganharam destaque. Para discutir esses temas, em 1973, foi convocada a Terceira Conferência das Nações Unidas sobre o Direito do Mar. O Brasil acompanhou essas mudanças políticas e criou, em 1974, a Comissão Interministerial para os Recursos do Mar, a CIRME. Colegiado há quase 50 anos, vocacionado para o aproveitamento sustentável dos recursos do mar e para a gestão compartilhada da área marítima que pertence aos brasileiros. Essa conferência da ONU durou 10 anos, quando foi aprovada a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, em 1982. E o Brasil já estava à frente, pois em 1980, a CIRME havia aprovado a Política Nacional para os Recursos do Mar. Iniciado planos e programas para os desafios de nova ordem para os oceanos, como, por exemplo, o levantamento da Plataforma Continental e a instalação da Estação Científica no Arquipélago de São Pedro e São Paulo. Com o passar dos anos, a CIRME foi ampliando sua representatividade e hoje é composta por 16 ministérios e coordenada pelo Comando da Marinha. A CIRME contribui para a compreensão da importância do mar para o desenvolvimento sustentável do país, sua influência no clima, economia, alimentação, saúde e lazer. Por meio das pesquisas, coordena ações a fim de que os recursos do mar proporcionem resultados sociais e econômicos, gerando emprego e riqueza para a sociedade. CIRME, sempre trabalhando para a prosperidade da Amazônia Azul. Projeto Audiovisual de Mentalidade Marítima. Patrocínio Vale.